Desde hoje é mais um amigo, vamos ver quem vai comer uma comida pronta e quem vai comer uma comida com os ingredientes separados. Vamos começar solteando com você, Brenner. Eu tirei uma comida com os ingredientes separados. Ou seja, sobrou pra mim uma comida pronta. E a comida dessa rodada é um bolo de cenoura. Bom apetite, Renaldinho. E aqui são os ingredientes separados, ovo, farinha, manteiga, cenoura e leite. Não vou mentir pra vocês que eu me dei muito bem nessa rodada, eu só tô entendendo como que eu vou comer, é... Eu não preciso disso. Hum, esse bolo tá delicioso. É muito melhor com os ingredientes misturados do que separados igual o Brenner. Ah, mano, sério. Pelo amor de Deus, eu vou começar aqui pelo ovo. Esse ovo tá cozido? Ah, não. É, não tem como fazer um bolo com ovo cozido. Não recomendo, tá, gente? Tá, deixa eu experimentar outra coisa aqui agora, manteiga. A manteiga só é bolo no pão, tá? Quer um pouquinho mal, Liza? Não, eu tô bem. Já tô satisfeita. Mas tá muito bom. Não, Renaldo, pode comer tudo. Esse vídeo é só pra você, a comida. Tô comendo essa farinha e tá secando minha boca inteira, mano. Deixa eu passar pra outra aqui pra ver? Vou passar pra essa cenoura, mano. É horrível. Agora só tem esse brigadeiro que tava faltando. Hum, eu acho que eu acabei minha comida pronta. Tava muito bom. Ok, vamos agora pro leite pra limpar tudo isso que tava na minha boca. Não gosto de leite puro, mas pelo menos limpou todo o gosto de tudo que eu comi aqui separado. Tô interrompendo esse vídeo pra dar um recadinho muito importante pra vocês. Atenção, galerinha de Goiânia. Dia 25 de junho eu vou estar aí no Teatro Rio Vermelho com o meu novo espetáculo Enaldinho e Mistério do Circo. Vai ser uma ótima oportunidade pra gente se conhecer, vai ser muito legal. E um segredinho pra vocês. Tá esgotando muito rápido. Clica no primeiro link na descrição ou aponta o seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Agora fica com o vídeo que tá muito top. Eu vou começar sorteando a segunda rodada. Pelo visto, eu vou comer a comida separada dessa vez. Pra mim, sobrou a comida pronta. Segunda rodada, eu trouxe coxinhas. Mano, que delícia uma coisa pronta. Pra você, Enaldo, frango e massa de coxinha. Inacreditável. Vamos comer então a coxinha pronta. Eu amo coxinha de frango, cara. Isso aqui, mano, olha, parece literalmente uma massinha. Se eu quiser fazer uma escultura com isso aqui eu consigo, literalmente. Caramba, mano. Tá salgada, tá temperada, mas é estranho comer uma massa de coxinha crua desse jeito. Eu acho que esse é um dos alimentos mais gostosos que existem na Terra. Última parte da massa. E esse frango? Nesse frango, pelo menos, eu acho que tá pré-pronto, né? Acabou mesmo. Tô quase acabando. E essa parte até que foi boa. Pra ser justo, você vai começar a sortear agora, Brenner. Tá, tomara que eu tenha sorte. Vamos lá. Ingredientes separados. Ou seja, eu vou comer a comida pronta. Trouxe pra vocês um hot dog. Nossa, mano, olha como é que esse hot dog tá lindo. E pra você, Brenner, ingredientes separados. Salsicha, batata palha, ketchup, mostarda e molho. Confesso que os molhos eu não queria, não. Mas de resto, até que tá bem de boa. Deixa eu experimentar. Eu gosto muito de hot dog, juro pra vocês. É muito gostoso. Vou começar a pôr esse molho aqui pra acabar com ele logo, entendeu? Esse molho não é bom. Vamos lá, vou pegar esse pãozinho aqui. Vou puxar todo esse molho que tá aqui, que aí eu como tudo de uma vez. Molo de pão não sou bom. Eu não gosto de pão seco, sem nada, tá ligado? Tinha que ter alguma coisa aqui dentro. Mas tudo bem. Não, mano. Tô só um purê de batata aqui. A salsicha é a melhor parte, tá? Eu gosto de salsicha. Agora, só pegar esse bolinho de batata palha aqui e ó. Bom gato adonco. Prato finalizado. E esse foi bem mais tranquilo que o primeiro que eu comi. Beleza, vamos começar sorteando aqui também. Deixa eu ver uma coisa. Comida pronta, mano. Boa, tô com sorte. Ou seja, automaticamente, pra mim, sobrou o separado. Brigadeiro nessa rodada. Dessa vez eu tirei comida pronta. Pra você, granulado achocolatado e leite condensado até remoto. Eu acho que nessa rodada os ingredientes separados são até bons. Ainda bem que dessa vez eu tirei a comida pronta, mano. Tô me sentindo numa festa de criança. Sério. Na hora dos docinhos, obviamente. Vou começar comendo aqui o granulado. Olha só. Eu acho que eu nunca na minha vida comi granulado puro desse jeito. Granulado puro é meio sem gosto. Deixa eu ver agora qual é que é desse achocolatado. Pra fechar, leite condensado. Ah, tá mais gostoso, vai. Dessa vez, pelo visto, eu vou ficar com a comida pronta. Aí, dessa vez, eu fiquei com a comida separada. Próxima rodada, macarronada. Ingredientes separados. Macarrão, cebola, tomate e alho. É, não imaginei que fosse isso tudo. Eu gosto de macarronada. Ah, falta só uma almôndega. Que ia ficar perfeito do jeito que eu gosto. Deixa eu começar aqui, então. Vou começar, sei lá, pela cebola. Cebola não é bom. Vamos pra isso aqui, que eu acho que é alho. Como é que é? Tem que descascar também, Larissa? Ah, Brenny, aproveita que você já tá na onda da cebola e come com casca também. Quase. É um pouco picante. Última garfada aí. Acabei. Minha boca já tá com gosto de cebola misturado com alho. Acho que eu vou nem sentir o gosto de mais nada disso aqui, viu? Sério. Tá, mandei pra dentro. Agora é a hora do macarrão. Bem crocante, né? Sério. Sabia que o macarrão não tá um duro, não, mano. Quando tá no prato é mó molinho, mas pelo menos acabei. Agora, pelo visto, eu vou ficar com a comida separada. E eu, pelo visto, vou ficar com a comida pronta. Agora, pizza de calabresa. Ah, calabresa é o meu sabor preferido de pizza. E pra você, Enaldo, a massa e o recheio da sua pizza... Sério. Ainda bem que eu tirei pronta nessa pizza, mano. Hum, nossa, velho. Que pizza maravilhosa. Se liga só como é que essa massa da pizza tá toda gosmenta, tá parecendo um slime. O cheiro também tá estranho. Isso aqui, pelo visto, é molho de tomate, né? Molho de tomate puro. Arte. Pra não falar que tá perfeito, tem dois pontos negativos. Uma é que essa pizza tá fria. E o outro ponto negativo é isso aqui. A azeitona, mano. Não coloque a azeitona na pizza. Essa aqui, eu acho que é a parte boa da pizza calabresa. Eu gosto, tá? Hum, queijo também é de boa. Ah, hum. Sério. Comeria outra pizza dessa. Com muita facilidade. Só sobre a parte que eu sempre peço pra tirar das minhas pizzas. O milho. Nossa, isso aqui eu odeio, tá? Deixa eu sortear aqui. Eu fiquei com separado. Amém, mano. Ou seja, eu vou ficar com a comida pronta. Próxima rodada, uma bebidinha. Suco de laranja. E pra você, Brenner, um ingrediente. Uma laranja. A laranja é o ingrediente do suco de laranja. Um brinde a essa rodada. Rico em vitamina C. Eu confesso que eu até gosto de laranja. Não dessa parte verde. Normalmente a gente descasca, mas tudo bem. Eu acho que essa é a rodada que crua é tão boa quanto a pronta. Eu vou comer uma comida dessa vez pronta. E eu, de novo, vou ter que comer uma comida com ingredientes separados. Eu trouxe pra você sushi. Confesso que eu não sou muito fã de peixe cru, não, viu? E pra você, Brenner, os ingredientes do sushi. Alga, wasabi, cream cheese, salmão e arroz. Quando eu vou comer comida japonesa, eu geralmente como só hot Philadelphia. Não sou muito fã de comida assim, não. Isso aqui tá me desanimando. Quem não sabe, isso aqui é wasabi, mano. Arde mais do que pimenta. Vou começar por ele, mano, que aí eu já acabo com esse wasabi todo de uma vez. Vou colocar aqui no meu dedo, né? O bom é que o wasabi, ele arde bastante igual pimenta. Só que do nada ele para, tá ligado? Do nada. Do nada ele cisma de parar e parou. Vamos comer agora esse arroz aqui. É arroz de sushi mesmo. Arroz estranho. Esses aqui são pra meus maipaias. Ó, olha esse. Deixa eu ver esse aqui, ó, que tem cream cheese. É, mano. Além desse arroz, tem isso aqui também, ó. Que é simplesmente cream cheese. Tem sushi, só que o cream cheese separado, eu definitivamente não gosto. Que triste, olha. Depois de comer isso, mano, vem agora. Olha isso. Olha desse lado do salmão. Não é muito bonito não, mano. Mas vamos lá, vamos comer aqui. Tem muito gosto não. Nossa, salmão é ruim, tá? Sobrou isso. Larissa, o que que é isso? Alga marinha. Alga nori. Pra comer. Isso aqui então era o que revestia tudo. Então pode levar pra lá, guarda. Ou não, eu acho que você tem que comer. Você tem que experimentar. Ah, isso é um negócio muito divertido de comer. Como é que eu comei isso aqui? Ela é uma folha e é crocante. É uma folha de comer? Aham. Tem mais gosto de sushi do que o sushi. É muito bom. Muito bom. Última peça. Uh, meu Deus do céu, eu nem acredito que acabou. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. 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 Obrigado.